Vamos se apaixonar, paixão Já não sei se é amor, o que eu sinto no meu coração Eu só sei que esse amor me envolve, eu não sei dizer não Se eu te olho, então desejo do gosto Trouxe o seu beijo e me acalma quando você vê me tocar Chega perto, minha cabeça gira sua voz É uma poesia, é um beijo pra fazer meu mundo parar e te amar Só estou enamorado por ti e não sei como explicar Esse amor que vem de dentro, involucrando em sentimento Eu só sei te amar Só estou enamorado por ti e não sei como explicar Esse amor que vem de dentro, involucrando em sentimento Eu só sei te amar Já não sei se é amor, o que eu sinto no meu coração Eu só sei que esse amor me envolve, eu não sei dizer não Se eu te olho, então desejo do gosto Trouxe o seu beijo e me acalma quando você vê me tocar Chega perto, minha cabeça gira sua voz É uma poesia, é um beijo pra fazer meu mundo parar e te amar Tchau, estou enamorado por ti e não sei como explicar Esse amor que vem de dentro, involucrando em sentimento Eu só sei te amar Tchau, estou enamorado por ti e não sei como explicar Esse amor que vem de dentro, involucrando em sentimento Eu só sei te amar Eu só sei te amar Tchau, estou enamorado por ti e não sei como explicar Eu só sei te amar